Angola Vamos e chora Mãe, 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 mãe Vamo embora dançar Esqueça ainda, essa tristeza, nossa vida é mesmo assim Um dia temos, o outro não, será a vontade do pai E não sabemos o amanhã, o papá, pode ser boenda Angola, todo mundo chora, Camoni chora Meu musé quer chorar, zungueira chora, o mano chora A vida é minha, a vida é tua, a vida é minha, a vida é tua Eu te contar isso com ela, para tirar o sofrimento do dia a dia Das correrias, para os filhos poderem jantar Ainda assim, aquele sorriso, permanece nesse rosto, papá E se um dia, eu parar de cantar, vou deixar boi triste, os meus cientes E se um dia, eu parar de cantar, a minha Angola, vai ficar boi triste Angola, todo mundo chora, Camoni chora, meu musé quer chorar Ainda assim, aquele sorriso, permanece nesse rosto, papá